E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com o quinto episódio do Detonado New Game, mais mais de Dark Souls 2, jogando com o nosso querido macumbeiro, Toyo da Macumba, o Sorcerer Barra Pairro mais bonito do Brasil, mais careca de todos. E o que que acontece hoje? Vamos usar a chave do Lenis Gretz, aqui na portinha de Majula. Pronto, usamos a chavinha de Lenis Gretz, agora eu vou dar uma descansada na fogueira para poder consertar a minha rapieira de gelo, arma tão boa que quebrou no último vídeo por conta de uma besteira da minha pessoa. Eu fui querer usar um ataque forte no momento que não tinha nada a ver de usar ataque forte. E aí vamos lá consertar nossa arminha, porque ela é uma das melhores armas de todos os tempos. Olha aí, 2.003 almas para consertar nossa rapieira de gelo mágica. Além disso, dá para eu upar alguma arma? Não, não vou fazer nada por enquanto. Muitas armas para comprar, muitas flechinhas. Pó de reparação, não preciso de nada. Vou continuar o meu caminho lá em Floresta de Gigantes Caídos, mas não antes de tentar dar uma upadinha num level aqui em Fortitude. Vou aumentar a Vigor e Fortitude, porque agora nós precisamos sobreviver. Vocês estão vendo que está aparecendo vários invasores aí nos últimos vídeos. Eu estou preocupado que a invencibilidade do Toy Macumbeiro pode estar ameaçada neste momento. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco agora. Questão de magias, eu não vou mudar muita coisa no último vídeo não. Desse para o próximo eu dou uma mudada, dou uma variada bem maior, com certeza. Agora, o que eu vou enfrentar? Eu não sei se a partida aqui de baixo está aberta ou está fechada. Eu acho que está fechada. Eu vou passar por aqui. Vou passar por aqui para abrir o atalho. Para o último gigante. Ah, vou explorar ali, porque vai ter espírito vermelho. Tem espírito sombrio. Então, vamos lá tentar dar uma brigada. Sai de mim. É boas piromancias, porque além de sugarem muito e pegar mais de um adversário de uma vez, elas também tiram muito equilíbrio dos inimigos. Morra! Vai morrer de serpente de fogo. Muito bom! O que ele dropou? É o Mood Cavaleiro mais 5. Ah, pelo menos isso aí já veio um pouquinho pássaro. Gostei de ver. Vamos falar com o Peite. E aí, Peite. Como está Peite? Essa lança do Peite é uma apelação do caramba. Vocês lembram aí dos PVPs que eu tirei? Meu Deus. E aí, já era? Já esgotou o diálogo? Tudo bem, eu que estou de bobo aqui conversando. Vamos fazer o esquema da quest do Peite? Por que eu vou fazer o esquema do Peite? Porque eu quero pegar a lança dele. Depois, de grátis. Vamos ver pra cá. Vou tentar fazer essa quest do Craigton e do Peite aí pra ficar legal. Uou! Tome! Olha isso. Essa rapieira. É uma apelação que não devia existir uma coisa dessa. Mentira, devia sim. Devia existir sim. O negócio que eu mais gosto é essa rapieira. Aqui vai ter algumas coisinhas. Eu não vou pegar não. Eita, nois. Serpente de fogo. Serpente de fogo. Ele fracassou. Não vou querer continuar o negócio do Peite, sabe? Olha o Headshot. O Peite vai ficar muito feliz que nós passamos da armadilha. Vai nos dar um item. Se bem que ele não vai dar agora porque nós já temos. O Peite. Oh, Peite. O Peite vai ficar muito feliz que nós passamos da armadilha. O Peite vai ficar muito feliz que nós passamos da armadilha. A Tartaruguinha. De boa. Bom, pra cá eu não vou pegar nada. Agora eu vou direto. Ae, só deixar o caminho livre. Pronto. Agora já estamos pertinho do último gigante. Agora eu quero ver essa luta. Vamos pedir ajuda do Peite. Tomara que tudo dê certo. E depois eu vou abrir lá a passagem para a oficina do Macduff. Pelo menos deixar aberto. Porque quando a gente passou pela batilha perdida lá não deu certo. Vocês viram que o outro lá de cima chutou o balde. Chutou o barril de pólvora. Aí pegou na parede e não deu pra abrir a passagem lá. Mas agora a gente vai conseguir. Lembrando que pra fazer a quest do Peite você tem que pedir ajuda dele contra o último gigante. Senão não dá certo. Uma coisa que eu fiz errado lá em um dos detonados. Foi que eu não expliquei isso direito. Vamos lá, Peite. Vamos ver como vai ser rapidinho com essa arma. Bora lá. Bom, é o cara de buraco, né? Todo mundo já conhece. Vamos usar umas magiazinhas enquanto nosso parceiro ali vai estar apoiando. Não tem nem como errar. Olha o tamanho do bicho. Tem pra arrancar o bracinho. Olhou pra nós. Ficou com raiva. E é menos um chefão de Dark Souls 2. Último gigante. Last Giant. New Game mais mais. Derrotado facilmente. Com a ajuda do cavaleirinho. Pegamos a chave do soldado. Olha o outro aí, ó. Bugado na parede. Olha só. Passando embaixo da cordinha, hein? Até sumiu. Ficou com vergonha. De passar embaixo da cordinha. Você vai ter que passar. Você vai ter que passar. Revexando o som do Gerard. A menina e o rapaz. É o bicho da cara preta. Mostrando como é que faz. Passa, negão. Passa, lourinha. Quero ver o seu... É. Época de... É o Chan. Já era samba. Quem não gosta, né? Quem não gosta dessa época? Olha o bichinho ali, ó. Ele não dá pra matar de rapeira. Dane-se ele. Dane-se. O que importa é que já temos a chave do soldado. E com essa chave do soldado vamos fazer o outro caminho para a Bastilha Perdida. Pra pegar a chave do Soleta. Que acabou não servindo pra nada. Neste caso. Porque nós já matamos as sentinelas. E... Além disso... Ó, tem um espírito vermelho aqui. O que você tá fazendo aí? Ainda é igualzinho aos normais. Armadura do soldado vazio. Grande coisa. Aqui em cima. Tem uns itenzinhos bons. Filha de vida radiante. Aí sim. Como eu matei o pursuer lá no telhado lá embaixo. Perto da fogueira. Ele não aparece aqui. Very good. Very good. Daqui dá pra ver o Halbert ali, ó. Com o soldado. Não, vou pegar o Halbert. Pra cá. Tem um set do Drangleic ali embaixo. Coisa que eu não vou pegar também. Só vamos fazer o caminho para a Bastilha Perdida pelo outro lado mesmo. Isso é o que nos interessa. Vamos lá voar pela... Pássaros Airline. Entendeu? Entendeu? Legal. Legal. Tá melhorando. Tá melhorando as piadas. Realmente. Cada vez é uma piada melhor que a outra. Vamos vir pra cá só pegar a chave do celular. Tá rapidinho. Rapidinho. Tem que tomar um cuidado porque tem um Troll ali. Tem dois Trolls. A primeira vez que eu passo por aqui não tem nenhum deles. Não sei se vocês lembram. Será que a Jazer de Almas vai fazer alguma coisa dele? Fez. Matou. Só um hit. Morra. Pegar a chavinha obsoleta. E o anel de serpente prateada normal. Oh, maravilha. Tudo bem. Ah, dá pra continuar por aqui mesmo. Se bem que os cachorros são um treto. Nem tanto assim. Só a primeira vez na vida eu vou matar esse soldado aí. Droppou uma bestinha pesada. E vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Deixa eu ver o que eu posso usar de diferente. Vou tirar um pouquinho essa rapieira porque já tá enchendo o saco. Vou colocar o Lucerne. Opa. O Lucerne é uma arma parecida com a dele. Hauberd. A alabarda muito legal que vem de lá no Veliger. Aquele... Aquele TC transparente no castelo de Drangleic. Da hora. Uma das melhores armas esse Lucerne aqui. Pra quem curte o Hauberd. Aí ó. Esse ataque é o melhor que tem. Vamos ver se mata com uma só. Nada. Que isso. Ataque forte. Ótimo. Gostei. Gostei de ver. Olha aí. Que maravilha. Coisa fácil. É uma pra cada um. Vamos tentar chamar a atenção desse. Chamamos a atenção. Pra ele não mexer no baú lá. Certo. Agora eu vou tentar estourar o negócio lá de baixo. Consegui. Pela primeira vez o negócio foi muito mais certo. Eita nice. Ih vou morrer. Pera aí. Vou morrer. Não. Ó o cachorro vai me matar. Ó o cachorro vindo. Ó o cachorro vindo. Ó o cachorro vindo. Ó o cachorro vindo. Quase morri pro cachorro. Espírito sombrio invadiu. De novo invasão. Todo episódio tem uma invasão. Vou só acender a fogueira caso eu venha morrer. Não pegar nada. Colocar a rapeira de gelo de novo. Que é o que eu manjo de jogar. E bora. Vamos ver o que ele vai fazer contra nós. Esse invasor nojento. Ó o invasor. O que ele pode fazer. Vocês estão vendo? Como ele sabe o que faz. Pode vir bichão. Flawless victory. Mas que que é isso? Foi muito simples. Foi muito simples essa luta. Não preciso fazer nada praticamente. Vamos lá acender a tochinha. Pro Duff. Ei Macduff. Um abraço aí Duff. Grande amigo. Feliz ano novo rapaz. É nóis. Vamos lá. Descansar. Vou só deixar essa fogueira disponível pra gente. Porque vocês sabem que essa aqui é outra parte da Bastilha Perdida. Faltou uma fogueira só da Bastilha Perdida. Que é a cela de Strayed. Que eu ainda não vou fazer. Agora o que que eu posso fazer nesse jogo? Abrimos esse lado. Pecadora Perdida. Agora a gente pode já ir pra Solto do Caçador. Eu acho. É. Vamos pra Solto do Caçador. Porque o final do Solto do Caçador vai ser Iron Keep. E posteriormente o velho rei lá. Como é que chama? O de Iron King? Isso. Antigo rei de ferro. Vai ser esse o nosso procedimento. Depois do antigo rei de ferro. Vamos para o Derrote. E depois do Derrote. Vamos para a Frejia. Bela Frejia. Vamos ver com a gatinha se tem alguma coisa pra eu comprar. Ei, lindalva. Tudo de boa? Vamos ver com a lindalvinha. Ver se ela tem alguma coisa pra nós. Eu não tenho nenhum anel de gato prateado com esse personagem. Eu não sei porquê. Aquele ali eu tenho. Esse eu não tenho. Vou pegar umas pedrinhas de Prisma. O que mais que eu posso pegar? Talismã de Lloyd. E pronto. Obrigado, minha querida. Pra lá. Não tem nada. Pra cá nada. Pra ali pra cima nada também. Então bora ir logo lá. Pra solto do caçador. E aí, meu querido. Como é que tá a aliciazinha? Trairinha. Lá vai. Lá vai. Acha a aliciazinha da rotunda. E abre caminho pra nós. Valeu. Oh, desculpas. Muito obrigado. Vamos passando. Acho que hoje ainda dá pra derrotar o Skeleton Lords. Eu acho que dá. Vamos ver. Vamos ver. No caminho eu acho que não vai ter nada de muito importante pra eu pegar, não. Vai ser mais só uma passagem. Só uma passagem. Precisa ficar com muita frescura nesse lugar, não. Vindo, vamos encontrar o Felkin. Deixa o Felkin ali, porque eu não tenho... É, até dá pra conversar com ele. O que é que ele tem pra nós? Só coisa de feiticeiro. Só coisinha de feiticeiro. Eu não quero nada adicional. Arma ressonante. Vou comprar só pra ter, só. Carne ressonante que eu acho as magias mais legais que tem. Alma ressonante grande. Aí, ó. Maravilha. Deixe-me de novo. Quem sabe depois eu coloco aí. Se bem que eu acho que eu não vou colocar não. Eu pretendo fazer, depois desse aqui, um detonado New Game mais, mais, mais. Com o Clérigo. Com o gatinho Lindomar. Ou fazer o New Game mais, 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 mais. Com o Hexer. Ou posso fazer os dois também. Aí depende. Vamos ver o que que dá. Se o feedback desse detonado for bom mesmo. Aí eu acabo fazendo outros. Com outros tipos de magia. Tá bom? Aí só depende de vocês. Não depende tanto de mim assim. Passar aqui por esses ladrõezinhos. Vir pra cá. Rapidex. Acender a foguerex. E eu acho que eu vou terminando esse vídeo por aqui. E no começo do próximo, a gente vai lá pro Skeleton Lords. E continua essa saga maravilhosa com o nosso Taino da Macumba. É isso mesmo. Muito obrigado a você que assistiu. Se gostou do vídeo, dê um joinha, dê um favorito. Deixa o comentário bonito. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Forte abraço a todos. Falou! No próximo vídeo eu troco um pouquinho as magias, hein? Pra ficar mais legal. Falou! Tchau!